Eu sou o FBC e você está ouvindo o Por Trás do Disco do Podcast, Vamos Falar Sobre Música. Eu sou o Kleber Fack. Eu sou a Isadora Almeida. E no programa de hoje a gente recebe o FBC, o Padrim, ele que junto do Void lançou um dos grandes discos da música brasileira desse ano, o Baile. Seja muito bem-vindo, Padrim. Opa, estamos aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Valeu, valeu pela presença. Estamos aí. Oi, gente. Só um recadinho antes do programa começar. Isadora e eu participamos aqui da entrevista com o FBC e vocês vão perceber que o áudio dele está com um pouquinho de falhas, tem algumas quedas em algum momento. Foi o único horário que a gente conseguiu para gravar com eles, foi correndo assim. O Void acabou não conseguindo participar, mas eu acho que o papo ficou muito bom, né, Isa, com ele? Muito bom, muito bom. Amamos. Validou muito mais o álbum. Validou muito mais o álbum, trouxe muito mais profundidade para esse que é um dos discos brasileiros de 2021. Então, ouça com muito carinho e com muita felicidade como a gente teve de conversar com ele. Nostálgico, sem necessariamente perder o forte caráter político e discurso atual, baile é o primeiro registro da parceria entre os mineiros FBC e VOR. Catapultado por conta do sucesso no TikTok de músicas como Ceta Solteira e Dickener, o trabalho que busca inspiração em Furacão 2000 e outras coletâneas de funk, melody, costura passado e presente, porém, de forma sempre atual. Vamos lá, quero começar perguntando, assim, que o disco explodiu e foi uma coisa muito meteórica, assim, explodiu no TikTok, explodiu no Brasil inteiro, está tocando em todas as festas, festas de público LGBT, está tocando em festas de funk, em festas de rock, todo mundo está tocando esse disco. Mas eu quero entender um pouco da gênese dele, como que foi a sua relação com o VOR, de onde que veio essa ideia de fazer esse disco que é todo revisionista, que tem um conceito de revisitar esse Miami Bass e o funk melody dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Então, Kleber, quando a galera fala sobre o álbum, fala sobre o estilo, o gênero, o Miami Bass, as pessoas sempre relacionam muito com o funk carioca e não está errado, sabe? Não está errado e é isso mesmo. Só que nós de BH, a gente tem uma cultura de baile, a gente tem uma cultura de música eletrônica de favela, que também vem da mesma época e as nossas referências não são Ebici Macinho, não São Paulo de Bochecha, são Trinere, sabe? Nossas referências são estilo Billy, o Suzy, sabe? Porque a cena de Miami e BH é muito forte. Eu sou de um lugar da região aqui, de metropolitana, que tinha um baile, que era o baile da Vilarinho, que era muito forte a cultura de Miami, sabe? A galera ia para o sábado, nas quadras da Vilarinho, dançar Miami, dançar aqueles passinhos, ouvir aquelas músicas. Então, a nossa referência para o álbum foi isso, sabe? A nossa referência para o MC do Novo, porque a batida de Miami, o Miami Bass, BH, até em 2010, muitos MCs ainda faziam esse estilo, sabe? Ainda faziam esse tipo de música. Porque o Miami Bass é o 80-rope, né, cara? É aquilo, é o Planet Rock ali, é o África Bambaca ali, é o gênero que veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, se tornou funk carioca, posteriormente se tornou funk carioca, depois, né, que o Catra fez aquele fatídico beatbox lá do tchá-tchá-tchá, aí acabou, aí virou funk carioca. Mas aqui em BH ainda se produzia muito o estilo Miami Bass, tá ligado? Então, a nossa, eu gosto de falar, a gênese da parada era isso, eram os nossos bailes, era a nossa cultura de baile, era o nosso estilo de dançar, tá ligado? Então, o álbum Baile e Ópera Miami é um aonde a cultura de baile de BH, tá ligado? Os machinhos e tudo isso que envolve ali dentro do álbum. E como que foi essa relação de você e do Void, aonde que pintou essa ideia? Como que vocês se sentaram a primeira vez e falaram, cara, eu acho que isso aqui rende um disco, vamos nessa aí, para fechar esse álbum? Então, a gente se conhece há um ano e meio, cara, se conhece há pouco tempo, sabe? É, parece que vocês estão muito entrosados dentro do disco, assim, tipo, de coisa de anos, sei lá. Sim, e quem me apresentou o trabalho do Void foi minha esposa, Michele, e ela me mostrou. Eu procurei saber do Void, falei, Void, vamos trombar, vamos fazer alguma coisa e não conseguimos fazer nada, além daquele primeiro contato. Eu tinha que entregar seis músicas para uma gravadora do pessoal que é brasileiro, estava na Suíça, a gente tinha uma gravadora lá, W&M, aí a gente fechou um negócio, um contrato de eu ir para lá, para a Suíça, gravar seis clipes dessas seis músicas e entregar para eles e a gente lançar. E a gente estava na conversação com outros beatmakers e chegou no consenso, porque eu queria uma outra parada, uma outra, buscar uma outra sonoridade, sabe? Uma coisa mais, mais abrasileirada, né? A minha ideia, eu estava ouvindo muito coisa da Tropicália, muito coisa, né, samba rock, muito, estava ouvindo muitos anos 70 do Brasil, anos 60, 70, 80 do Brasil. Eu estava ouvindo muito novos baianos, ouvindo muito de melo, sabe? Eu estava com essa sacada aí de querer misturar as coisas e encontrei o Vó, que misturava muito bem brasileiridades, altrap, tá ligado? Sim. Eu falei, Vó, vou fazer essa parada e a gente foi para o estúdio fazer um álbum de drill, que é o outro rolê que a gente entregou e nesse meio a gente fez de pequeno aí, sabe? Sim, sim. Que estourou. Que estourou. Sim, aí a gente fez de pequeno e lançou ano passado, no final do ano, em dezembro, 18 de dezembro. E, cara, o pessoal pirou, sabe? O pessoal, mano, o pessoal pirou. Só que não era uma coisa que eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer um drill, eu queria fazer, eu queria misturar o drill com alguma coisa. Eu queria mais mexer com o trap, tá ligado? Mais com o boom-beta. Eu queria misturar o drill com alguma coisa que fosse ali perto, ali, do front, mas eu estava mais na pegada de brasileiridade, tipo, a tabaques mesmo, sabe? Sim. É, tangozão, é, é, pagotão, baiano, samba de coco. Aí a gente estava naquela pira. Só que aí, nisso, a gente foi vindo para o estúdio e acabou fazendo três Miami's. Quando a gente fez três Miami's, o meu produtor, o vó, falou assim, cara... Fechou o disco. É isso. Isso aqui é o ponto. Eu acho que a gente tem que focar nisso aqui. E deixou o drill de lado, a gente não estava fazendo, serviu para fazer o álbum. E é uma coisa natural, porque, para mim, para o vó, é cria também, na mesma região, que é a região de Vendanova, Zona Norte. Então, é uma coisa natural para nós. A gente fez, a gente não tinha pretensão de nada, sabe? A gente só queria fazer uma música que a gente gosta de ouvir. Eu estava numa fase assim, cara, eu não tenho mais pretensão da minha carreira ser meteórica e eu vou chegar em outros lugares. Não, eu estava querendo manter o que eu já tinha ali, trabalhar com quem eu quero trabalhar, fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Com quem eu quero fazer, eu tenho meu negócio aqui, meu lava-jato, minha casa de aluguel, minha esposa é transfista, então eu estou vivendo bem. Estou vivendo um pouco melhor do que a maioria das pessoas dentro do morro, tá ligado? Então, estava tranquilo. Então, cara, a gente fez porque a gente gosta. É uma música que eu falo assim, olha, eu quero fazer essa música porque é uma música que quando eu estou em casa fazendo alguma coisa, eu coloco o fone e gosto de ouvir. Então, eu estava fazendo música para me ouvir, para a música que eu gosto. E aconteceu isso, sabe? Aconteceu, você está solteira, delírio, você só gosta muito. O disco reforçou de Kenner, sabe? Aumentou, dobrou a perda de Kenner, né? Porque é uma música que não foi trabalhada e aconteceu. E tenho certeza que essa coisa que você falou de música para você ouvir, eu acho que acabou acontecendo com todo mundo, que virou meio que trilha, assim, de todo mundo no final de semana é tocar baile. Aqui em São Paulo, a galera virou, tipo, total. E é muito gostoso porque traz também um pouco dessa nostalgia, assim. A gente aqui tem 30 anos, não sei você, mas… Eu tenho 32. É, então. A gente bate da mesma idade. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo o Furacão 2000. Eu vi o programa da Verônica Costa na Band. Tipo, era uma coisa de lei para eu assistir no final de semana. Mesmo que eu gostava de ouvir rock quando eu era criança e tal. Mas era uma coisa de lei, assim, para mim. Porque sempre me trouxe uma coisa muito boa. É isso que você falou. Uma música que eu quero ouvir quando eu quero ficar de boa e ficar feliz. Então, eu acho que também pela pandemia, isso foi uma coisa que deu muito certo. Assim, foi um sinal do tempo, né? Vocês virem com uma coisa que fez tão bem para o Brasil, né? Porque o funk unia muito. Vocês aí em BH, eu em Sorocaba, no interior. O Kleber no sul. Então, eu acho que é realmente uma coisa que uniu muito há 20 anos atrás, né? O pessoal. E agora vocês votarem com isso, eu acho incrível. Muito obrigada. Pô, é isso que você falou também, Isadora. Tipo, mexeu com a memória afetiva e eu conversava muito com o avô com a galera. Que uma música lançada na pandemia corre muito o risco de estar entre lembranças ruins. Né? Estar entre coisas ruins de se lembrar, né? Ah, aquela música que fez sucesso quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu de Covid, entubado, essa música estava tendo sucesso. Não, sabe? Eu tinha muito essa viagem. Eu tinha essa viagem na minha cabeça. Falei assim, mano, vamos lançar uma música agora. Como que as pessoas vão lembrar dessa época de uma forma boa? Tem como, não vai lembrar, sabe? Vai ser uma parada chata, paia demais, né? Vai ser desconfortável e, pô... Então, melhor lançar uma parada que lembre, que faça a galera lembrar de uma época em que todos nós éramos felizes. Total. Quando a felicidade existia e a gente não sabia que era feliz, entendeu? E isso serviu a essa ideia do resgate também do Miami, né? Porque pouco se fez, se produziu, pouco se produziu de uma forma bem estruturada. Como que eu posso dizer? Dá um exemplo. O Miami Bears veio pra cá no nível da batida Routin Mix. E era só isso que a galera tinha pra fazer uma batida. Era só essa batida, a galera pegava essa batida e fazia uma melodia em cima dessa batida. Eu fazia uma melodia, o outro MC pegava a mesma batida, fazia outra melodia. Então, era sempre a mesma batida. Hoje, com mais recursos, né? Com mais preparados, com mais equipamento, com uma estrutura melhor, o VOR conseguiu, tipo, entregar muito pro Miami. Entregar muito pra esse estilo, né? Fazia uma parada atual, com coisas, com elementos atuais, mas nunca deixou de lado a identidade da época do Miami Bears. Boa. Né? Total. Boa. Vamos, então, pras músicas aqui. Vamos começar pela faixa de abertura. Vem pro baile. E ela já começa com essa coisa que é uma característica sua dentro do disco, que é uma rima bem descritiva. Você vai mostrando cenário, pessoas, acontecimentos, e você vai construindo essa música aos poucos aí. Conta um pouco pra gente sobre como que foi produzir essa faixa, a origem dela, como que foi pra você. Então, essa é a segunda música que eu fiz no estúdio, né? O segundo Miami que eu fiz. Ainda não se tinha ideia do CD. A gente sabia que o nome do álbum ia ser Baile, porque uma conversa que eu tive com a vó, ele me disse que a galera da gringa, tanto a Europa, a Ásia, a galera do mundo todo, eles não reconhecem esse termo funk pra música funk do Brasil. Eles chamam de outros nomes, e os nomes que eles mais chamam assim é Baile, sabe? Eles chamam o funk no Brasil de Baile, porque eu acho que mais por causa também dos catálogos e lá também dos gêneros, né? Como que vai colocar, né? Os nomes funk com funk. Funk é James Brown, pra eles funk é isso, é James Brown. É outra realidade, né? É, e eles não chamam funk de funk, eles chamam funk de baile. Aí eu, cara, porra, que foda, bro. É baile mesmo? Então, poxa, então vamos colocar o nome do nosso álbum de baile, cara? É, isso ia ser um álbum de drill, né? A gente chamava de drill de BH, porque era uma mistura de drill com tambores brasileiros, com tambores da África, de várias regiões da África. E era isso que a gente ia fazer. Aí essa foi a segunda música, eu ainda falo muito, falo muito do... Falo, né? Vem pro baile, essa coisa de... Sim, chamar, né? É, de falar do baile. Aí, cara, eu quis realmente, tipo, contar o cotidiano da minha quebrada, tá ligado? Eu começo já... Lá, lá, vem, pintei, o Elias, essas pessoas existem, essas pessoas estão aqui na vida. Essas pessoas estão aqui na cabana. Eu falo um pouco como que é a rotina do morro, esse lance da polícia, quando a polícia chega, os caras gritam, olha a sopa! Né? Aí tem uma brincadeira que o pessoal aqui do morro fala, que quando a polícia tá vindo, o pessoal grita, Dona Maria, olha a sopa! Tipo, se caso a polícia pare a pessoa, eu tô avisando pra Dona Maria, que a sopa tá no fogo, essas coisas. Então é isso. Aí, eu ainda não sabia que essa música ia ser muito importante pra toda... É a deixa do disco aí. É, pra todo o contexto do álbum, é ali que começa o primeiro contato ali, dos nossos protagonistas ali, que é a Gesta e o Pagode, quando ele fala, esquece tudo e vem pro baile. É, eu dançaria a noite inteira com você no baile, gostosa, fica à vontade, que o moço já falou que tá tudo arregado. Sabe, eu falo isso, é uma denúncia, é crítica social, mas também entretenimento. Pode crer. E eu fui ver isso depois, porque eu acho que já tá no subconsciente, no meu subconsciente, né? Falar dessas coisas. Já tava marrando aí. É natural, mas é isso que eu tô falando. Total. É lindo. Bom, aí a gente chega na segunda faixa, quando o DJ toca, como o título diz, né? Eu senti que é uma homenagem ali, tem alguma coisa, né? Da faixa som de preto, do Amilk e Chocolate, veio na minha cabeça, não sei se foi uma referência direta. Ela é super divertida, né? Mas ela chega meio que uma batida da conquista ali, e tem participação da Uana. Daí eu queria saber como que foi também pra vocês escreverem essa faixa. Então, o álbum todo, eu escrevi tudo, sabe? Eu escrevi tudo e convidei uma galera pra cantar uma parte que, igual o de Citação Feira, a Mac e Julia, não teria como eu cantar, porque era uma mulher que tinha que cantar. Sim. E era isso. E daí, quando o DJ toca, a Uana, eu já tava conversando com a Uana, a Uana e o FBC, faz uma parada, assim, tem. Aí, o caralho, como é que vão fazer uma parada? Uma dica lá de Recife. É, tipo, eu que sou desse lance de corpo a corpo, da gente estar ali dentro do estúdio pra fazer, e pensar no corpo, eu falei, Uana, você me dá licença de te pedir pra cantar a minha música? Pedi a licença, eu mostrei pra ela, a música, ela gostou, sabe? Quando o DJ toca, já é uma música pensada no enredo, pro enredo, né, sabe? Pra amarrar o contexto ali todo, é a segunda música, que é o momento ali que o nosso protagonista e a nossa protagonista estão se encontrando, se conhecendo melhor, ali é onde eu falo que a relação deles, como é que tá em volta, na dança, como é que a dança une eles ali, naquele momento deles ali, também já começa a demonstrar um pouco desse fascínio do nosso protagonista pela Géssica, sabe? Essa coisa dele tá tentando correr atrás dela ali, tentando convencer ela que quando, que sem ela, o baile não fica 10x10, e que depois do baile a gente vai trocar uma ideia, sabe? narrando ali o pós-baile, aquela coisa, depois que eles se conheceram, que ainda é aquela primeira parte de Ventre o Baile, como se fosse, Ventre o Baile é dentro do baile, quando eles se conhecem, o clube DJ toca, aquele sentimento de, será que vai ter isso de novo? Eu quero isso de novo, nossa, foi muito bom viver isso com você, Géssica, e eu quero, pô, me dar uma chance de provar, tá ligado? Sim, sim. E é isso. E é legal que você, eu acho que disso a gente já pode puxar pra terceira faixa, que é o rap da UEFA, e aí eu acho que tem muito dessa coisa do senso de comunidade que vocês abordam dentro do disco, né? Total. Dessa coisa de, vocês todos estão juntos ali, o respeito, a união entre a comunidade, como que é essa música, o que que essa UEFA representa dentro do disco? Então, é uma música também que diz da organização do morro, eu queria falar um pouco da organização do morro, sabe? Eu já começo falando o nome das quebradas, a favelinha, lá na barroquinha, vai ter barraquinha, tá ligado? E também eu falo, também, é uma música de também, de violência, onde eu falo que até os homens passam aqui e saíram de moço cheio todo dia, essa é a rotina do morro, o poste mijo é no cachorro, é melhor não dar mancada para o Tião não te pegar, aí eu também vou começando a mostrar um pouco dos personagens da história do baile, o primeiro, é o segundo momento que eu falo do Tião ali, que dentro do baile, tem esses dois, esses dois personagens que protegem ali a comunidade, da influência externa, da polícia, que é uma influência política e também econômica, também eu falo muito isso dentro e rap dá o fé, ninguém para também dar um salve também para as quebradas dentro também da minha comunidade, eu estou falando da minha comunidade, não é uma história real, tudo inventado, nada disso existe, tá ligado? Só alguns nomes de pessoas existem, assim, que eu falo, fora os protagonistas, mas necessariamente, as pessoas não são traficantes, tá ligado? Então, liga de comunitários e rap dá o fé, é bem para mostrar a política do mundo, é a organização, como se organiza o baile, o que é preciso para um baile funcionar e é isso, é propina, a polícia tem que receber, é uma festa clandestina, tá ligado? É desse jeito, está todo mundo muito atento para não vacilar, para não perder o seu espaço. Boa. Bom, a gente chega depois com o Melô do Vacilão, que tem participação do Jair Vosca Estalina e Ferp, essa já, ela já chega mais densa, vamos dizer assim, e com a história clássica do vacilão. É, o antagonista da história, né? O Melô do Vacilão é a, eu creo que é uma história do Paulinho, tá ligado? Do nosso vilão. Sim. que depois também eu não queria que ele fosse, sabe? É isso que eu queria perguntar, porque não fica definido, né? Exatamente, esse é o vilão. Todos eles são meio cinza dentro dessa história toda. Sim, porque todo mundo, a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que passar por cima de muita coisa, ou então se omitirem muita coisa dentro do muro para sobreviver, tá ligado? Tem hora que a gente vem que olhar um amigo nosso sendo, sabe, cobrado de uma coisa, mas o que a gente pode fazer, tá ligado? O que a gente dentro do muro, qual que é o poder do morador, a comunidade, se não é, existe só a lei, a lei do tráfico, a lei da polícia, né? e os moradores, essa é a realidade, os moradores estão sobrevivendo ali nessa batida, tá ligado? Sobre a influência dessa treta que está acontecendo e que isso não é mentira, a delícia é essa, tá ligado? Qual que é a relação que os moradores têm nessa guerra do tráfico, aonde os moradores estão nessa guerra do tráfico, e na luta por moradia, na luta por cidadania, na luta por lazer, entretenimento, tá ligado? E tudo isso, todas essas músicas passam por isso. Aí ali é um momento que eu defino um pouco da característica da personalidade do Paulinho, eu falo ali dos vacilos dele, sabe? A coisa que ele é como que as coisas que ele fez, mas o grande vacilo, né? Que na música eu falo que o cara deixou o remóvel perto do pagode, o pagode foi preso, é um vacilo que não foi o próprio Paulinho que cometeu, era uma pessoa que estava com ele. É um acaso, Sabe, nessas situações é que todos os favelados têm que se preocupar demais aonde você está, com quem que você está, cuidado aonde você vai sentar, cuidado aonde você vai beber um refrigerante, beber uma cerveja, fumar sua parada, cuidado com quem que você anda, você sabe que ele está pegando ali, e é coisas que todo favelado vai entender, pô, tem que ficar esperto, entendeu? Pô, tá vendo aí, de macio, o cara rodou de laranja, igual nós falamos aqui, né? Rodou de laranja, tá vendo? Então fica esperto, o que você está fazendo ali? Né? narra um pouquinho dessa vivência do mundo, de como que é viver num lugar, tá ligado? Uma área de risco, uma área vulnerável, igual é toda a comunidade nominada pelo trato. E se por um lado a Melô do Vacilão lá tem uma atmosfera um pouco mais densa, você está solteira, é a festa, é o baile, é a chamada para dançar ali, e eu queria entender para vocês como é que foi essa repercussão, porque viralizou de um jeito muito grande, não só no Brasil, lá fora tem gente usando ela como para fazer os vídeos e tudo, como que foi para vocês o sucesso dessa música? Não, inesperado, inesperado, eu acreditava muito, eu acreditava muito mais que o hit do álbum seria não dar para explicar ou Delirios, ou quando o DJ toca, ou de Kenner de novo, né? Porque agora a gente fez um trabalho de indignação, como a gente conversou antecipadamente com alguns jornalistas, alguns não, né? Mais de 100 pessoas, a gente mandou as coisas e eu estava esperando que fosse, não dá para, eu mesmo, eu acreditava muito que não dá para explicar como o hit, a coisa, caralho, é uma música que eu escuto assim, caralho, não fui eu que fiz essa porra, não fui eu que fiz essa música, tá do caralho, essa música é muito foda, quando eu falo assim, quando eu falo na música, quando eu falo, eu mudei, a expressão em meu rosto, foi medo, não, nessa hora eu já começo a chorar, nós falamos da noite, a gente dá água, mano, quando eu falo assim, para frente, para o lado, esse era o nosso passo, quando eu falo assim, esse era o nosso passo, eu já me desgoto, falo assim, caralho, isso é muito bom, não tem como isso aqui, as pessoas não ouvirem, isso aqui, e falar que não é bom, tá ligado? Só que aí aconteceu, você tá solteira, eu acho que serviu também, porque é alegre, é divertido, traz a pessoa para um lugar confortável, tá ligado? Traz, leva a pessoa para um lugar agradável, dá para brincar, é uma brincadeira sadia, não tem palavrão, tem um gostosa lá, tem um bumbum, mas é divertido, sabe? Eu conversei com a Mac Júlia, Mac Júlia, o que é desrespeitoso, pode ser desconfortável, Mac Júlia, não, cara, muito bom, ela pediu licença para ela, ela gravou minha música, a letra que eu escrevi, fui eu que escrevi, tá ligado? E pô, eu escrevi para uma mulher cantar, e as mulheres cantam, como se fosse uma mulher que estivesse falando, e é uma mulher que está falando, e na verdade, fui eu que escrevi, cara, eu que tive a ideia, eu que tive o site, eu que, mano, sabe? Isso para mim é o mais foda de tudo, ver, sabe, uma mulher interpretando a minha letra, e outras mulheres, tá dizendo, isso para si, chagosa, cheirosa, gostosa, sabe, o que eu mais amo é senhorinha de 60, 70 a mais, fazendo vídeo cantando, eu acho tudo assim, não, o que eu acho mais foda é a bolha, bolha evangélica, chegou na bolha das varoas, igual o pessoal fala, a bolha das varoas, tipo a rássica, chagosa, cheirosa, nossa, que mulher, valorosa, faz esse próprio nome assim, valorosa, não, e no começo é assim, é de vestido, e salta o alto, eu vou para o culto de domingo, porra, muito boa, muito bom, cara, muito bom, essa é a última bolha, que eu podia imaginar, que eu ia continuar, porra, isso aí é, só gratidão, só gratidão, pela minha produção, só gratidão, pelo povo, pelo horizontino, que me apoiou, tá ligado, pelos meus fãs, no Brasil inteiro, que acreditaram, no trabalho, que é um trabalho, que é um trabalho também, que traz um resgate também, de pessoas, amigos meus, que foram, que estavam em lugares ruins, que cometeram erros graves, e eu acredito nas pessoas, sabe, eu acredito na reincenção das pessoas, na sociedade, porque eu estou na favela, eu sei o que é conviver com um assassino, eu sei o que é conviver com um ladrão, eu sei o que é conviver com uma pessoa, sabe, machucou, as pessoas, que cometeu erros graves, e a gente está dentro da comunidade, a gente, todo dia, a gente tem que conviver com, sabe, e a gente vê, o ser humano real, tá ligado, apesar dos pesares, de todas as suas mazelas, e toda essa dificuldade, que é chegar numa comunidade, de paz, de harmonia, mas eu acredito muito, nos meus amigos, eu acredito muito, nas pessoas, eu acredito que tem como, sim, a gente lutar pelas pessoas, não, 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 desacreditar nas pessoas, não abandonar as pessoas, tá ligado, esse lance aí, de Big Brother, esses cancelamentos, as feitas tudo, isso me veio mais na cabeça, sabe, eu não quero abandonar meus amigos, eu quero acreditar nas pessoas, eu quero que as pessoas continuem acreditando nas pessoas, sabe, mas eu também quero denunciar, o que tiver que denunciar, eu quero que as pessoas se lembrem, do, 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 que já foi feito, de bom, ou de mal, que as pessoas podemos, possamos, daí construir uma coisa nova, se conversar, tá ligado, então, o baile, mano, tá sendo uma experiência, assim, nova, eu já tenho 18 anos que canto, mas isso tudo tá sendo muito novo pra mim, assim, bom, eu tenho que muito agradecer a todo mundo, primeiramente a Deus, cara, porque, eu sou um cara religioso, mas eu sou um cara que acredita no bem, acredita no amor, acredita no amor, tá ligado, é, então é isso, eu tenho 32 anos, já não tenho tempo mais pra ficar guardando água, levando pesar pras pessoas, então o álbum baile é isso, o álbum baile é um álbum divertido, é pra cima, tem denúncia, tem, tem confronto, tem, mas é pra galera se divertir, pra galera dançar, sabe, pra galera esquecer tudo e ir pro baile. Total, é, a gente chega depois, né, na Eu Sou o Crime, essa, essa, aliás, me deu a vontade aqui, de ver uma parceria, é, sua, Vor e Cesar Vi, fiquei com isso na cabeça, hein, queria muito ver vocês ali, fazendo algum som juntos, é, a letra é mais pesada, é claro, e essa narrativa de tudo que a gente já falou, é, mas, por que que você colocou, vocês colocaram ela nessa parte do álbum, assim, que tá entre, é, depois a gente, né, vai falar, mas. Sim, tem, sim, tem, tem o sentido, tudo tem o sentido, a ordem, tudo tem o sentido, o propósito, é, igual eu tava falando, Meludo Vassilão, Meludo Vassilão, acontece a treta, que o nosso protagonista é preso, por conta de um amigo que estava com o Paulinho Salador, quando o nosso protagonista é preso, a Jéssica fica ali, né, e, fazendo as coisas que ela já fazia, que era dançar com as perdidas, cara, ó, a galera dela, né, dentro da história da ópera, as perdidas é o grupo de dança feminino, na qual a Jéssica faz parte, os novinhos da VIP, é o grupo masculino, que o pagode faz parte, nisso eles se encontraram, montaram a coreografia, estão disputando a disputa de passinho, só que acontece isso, e ele é preso, quando ele é preso, acontece aquelas coisas ali, aí no próximo baile, quem se encontra, Paulinho Falador e Jéssica, ali é a abordagem, eu também trabalho nisso também, que é como é diferente a abordagem do nosso protagonista, e do nosso outro protagonista, o nosso protagonista é muito mais delicado com as palavras, ele tenta ser de uma forma mais atenciosa, mais respeitosa possível, e o Paulinho, foda-se, é, senha cheirosa, você é charmosa, nossa, que mulher gostosa, você tá solteira, vamos ficar de casal, e é isso, e a próxima é, eu sou o crime, que conta esse momento, o Lúcio da Ópera, que, né, tem os dois, os dois patrões do morro, os caras que evitam da menina, entrar no morro, né, e daquelas outras politicagens, que a, né, que a, que a, que a ocupação do território traz, e, e, só que, pra, pra menina entrar, os patrões, esses, esses tião, né, os tião, eles tinham que ser presos ou morrer, eles bolam o plano, pra matar os carinhas, e é nessa música que o nosso tião, que o tião da história morre, né, tira aquela ideia de assaltar, ou esse, esse amigo leva o, o Paulinho pra assaltar, e, e, e faz ele matar o policial, então esse é o momento mais visto, esse da música, e tem os tiros, né, tem assim, no Portugal, e também conta também, traça o perfil, né, o perfil também, do, do Paulinho, que é essa coisa, daquele cobra mesmo, e esse lance da bandidagem mais, tá mais ali perto da religião, o nítio, que Deus tá comigo, eu tô certo no bagulho, você tá ligado, eu tenho todos os elementos, as características de um criminoso, as mulheres estão aqui, eu estou armado, tenho disposição, e Deus está comigo, é isso que eu falo, né, do perfil, do prazo perfil do, do Paulinho, também já caminhando pra treta, porque assim, depois que esse policial, que é um policial, é morto, a polícia bola uma operação, pra invadir a pavela, e pra prender, o suposto assassino, o suposto assassino, do policial, e quem é o suposto assassino, esse outro tião, sabe, porque não tem como, tirar um da jogada, e deixar o outro, tinha que tirar os dois, então é esse momento, que o primeiro sai da jogada, que já dá sequência, e já dá aquela pausa, ali nessa ideia, pra a próxima, já o que, Delirios. É isso que eu já ia perguntar, porque a partir desse ponto, a abertura do disco, ela é bem festiva, mas desse meio pra cá, o disco fica muito melancólico, a própria Delirios, é a minha música favorita do disco, eu acho que essa introdução dela, na abertura, ela é muito pronta pra você dançar, mas ela tem uma melancolia, ali nos timbres, na escolha ali, da construção, ela tem todo um conceito melancólico, e fala um pouco mais, sobre essa música, que é a minha favorita desse álbum. O álbum, ele tem momentos, ele tem momentos, vamos pensar assim, vem pro vibe, e quando o DJ toca, é o primeiro momento, é o momento que eles se encontram ali, que é explicado um pouco, muito o contexto da região, onde eles estão ali, o que que acontece, como que acontece, e também um pouco da relação desses dois, já vai pro rap e dar o FEC, já é um quadro geral da comunidade, das quebradas, e aonde essas coisas acontecem, e o melão do vacilão, já é aquela primeira treta, aonde o cara vai preso, aonde o pagode vai preso, aí vem isso da solteira, que é o momento que os dois se encontram, que é um momento à parte, a partir de, gente, está tudo na minha cabeça, não tem nada escrito, nada escrito, nada escrito, é uma loucura, que eu tenho dentro da minha cabeça, só existe dentro da minha cabeça, e acredito que só eu posso explicar isso, sim, e depois que você está solteira, já começa uma parte, uma parte, que eu acredito que é, sabe aquele momento do filme, que tudo, tem muita coisa acontecendo, mas tudo é o mesmo momento, tipo assim, eu estou aqui tomando um tiro, a mesma cena de diferentes ângulos ali, é, não, mas tipo assim, tem lugares diferentes, tipo assim, tá ligado, delírio, vamos pensar bem, vamos pensar, não, vamos pensar em, eu sou o crime, enquanto o cara está assaltando, um baile está acontecendo, e a final do passinho, beleza, imagina que é o dia, da final do passinho, vamos pensar ali, a noite, beleza, enquanto o cara está assaltando, o nosso protagonista, o pagode, está sendo soco da cadeia, e ele saindo da cadeia, saindo daquela situação, que ele foi inocentado, pô, não era ele, o cara era trabalhador, então uma hora ele saiu, então ele demora sair, também é outro benício ao nosso sistema aí, tá ligado, como um cara inocente pode ficar tanto tempo preso, a loucura que eu pensei, talvez seja um delírio meu, encantado a te ver dançar, tá ligado, tipo, ele está lembrando, ele está fazendo aquela, aquela, aquela fic dele ali, de caralho, Renan é tudo pra mim, ela dançou, o nosso amor é lindo, que amor, isso são só delírios, e ele fala também, essa noite vai ser linda, seu sorriso, é porque ele já sabe que o dia da final ele já está indo pra lá, você está ligado, só que ele está tendo delírios ali, naquele casinho, sei lá se ele está de ônibus, de carro a pé, ele está indo pro lugar e está tendo os delírios, pô, eu vou encontrar ela, sim, aí já caindo, dá pra explicar, que é o momento, que ele vai pro baile, e encontra ela, ela dançando, o passo que ele ensinou, com o Paulinho, tá ligado? Aí não dá, aí não dá, aí é a novela, ó, eu preciso falar, por isso, agora já vamos entrar então, e não dá pra explicar, que é a minha faixa favorita, delírios, e não dá pra explicar ali, é, meu Deus, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei em choque, porque, quando ela fala, não, não era amor, era suas projeções em mim, gente, pra mim, isso é muito bom, bonito, história da vida, e noveleiro, tem essa coisa da novela, que eu achei muito boa, e eu amei, que tem a participação, né, da Mariana Cavanelas, e eu acho muito incrível, que vocês colocaram, as mulheres, tendo voz, nesse baile, e elas, se afirmando, e de verdade, a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu fiquei, feliz e tranquila, assim, porque eu falei, poxa, é o pessoal que é mais novo do que eu, porque quando eu ouvia funk, às vezes, né, letras mais problemáticas e tal, e agora, eu me senti muito confortável, ouvindo esse álbum, incluída, né, me senti incluída, no baile, de verdade, assim, e essa música, não dá pra explicar, caramba, achei muito legal, então, queria que você falasse, e continuasse. mesmo sem você se ligar, em me chamar de amigo, tudo bem, a gente zoava, nos baile, da serra, do morro, das pedras, é foda, você sempre gostosa, é, é, porque é isso, isso também que eu falo, eu não sabe, as mulheres, a Jéssica, tá, ela não tem, não há problema nenhum com ela, a relação de problema, está toda com os garotos, sabe, são as masculinidades, dos garotos, que é o jeito que é trabalhada a masculinidade deles, que é o problema ali, com cada um, sabe, o, o, o trato com a mulher, do, do, do Paulinho, tá ligado, que é aquela coisa mais pra frente mesmo, ele, não tá nem aí, ele vai mesmo, não tem problema, a Jéssica brincar, atlertar com isso, sabe, ela é livre, ela é jovem, ela, ela, não tem problema nenhum, e tem, o mais grave da história também, é o nosso protagonista, é o pagode, essa coisa que ele cria dentro da cabeça dele, né, essa relação que ele acha que existe, que não chega a ser um problema, mas pra ele sim é um problema, é uma coisa que fere muito ele, que ele se sente muito mal, tá ligado, essa projeção que ele faz de uma história que ele criou dentro da cabeça dele, tá ligado, eu falo mais sobre isso, a Jéssica tá em todos os lugares, a música, ela está em um lugar super confortável, sabe, eu pensei nisso, pra isso mesmo, só que no final, no fim das contas, é ela quem acaba sofrendo mais, né, porque, é, porque ela é assassinada, porque tem alguns, alguns, que dizem que é a filha da Jéssica, mas teve um erro de comunicação, na minha história, na minha história original, a Jéssica morre porque, né, tem o bairro, você acabou de explodir minha cabeça, é, é, o Rilise que eu recebi, falava que era a filha da Jéssica que morria, é, o Rilise, não é a filha da Jéssica, correção, 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 porque dentro da história, dentro da história do bairro, a Jéssica é filha, da mãe de santo, do terreiro, aonde os dois tiam, foi criado, os dois tiam, foi criado, e, virou um líder comunitário, um traficante poderoso dentro da comunidade, o outro, né, teve a oportunidade de estudar e virar um policial civil, só que, ele nunca abandonou, abandonou o terreiro, nunca abandonou a religião dele ali, então, os dois foram criados ali, e os dois fazem com que a comunidade viva em paz, porque, Profundou agora a história, porque, porque, porque as outras comunidades em volta, todas, eles estão fazendo polícia, da violência, tá ligado, da, do poder econômico, vindo de fora, né, que a pessoa tem que, alguns cartões que se formam quando a milícia chega, sabe, né, do gás, da net, da luz, do, de tudo, que, né, a gente sabe que é processo de peitórios ocupados, pela, pela milícia, na IBH não tem milícia, sabe, eu não tenho a imensão, gente, é tudo na minha cabeça, e nisso ali não dá pra explicar, o pagode chega, vê a Jéssica, identifica, pô, dançando ali o paciente, pô, muito baia, não era amor, só que, hein, eu sou o crime, já que tinha acontecido um assassinato, e a polícia tá vindo invadir a favela, invade na hora do sinal do baile, quando chega no final do baile, a Jéssica, de morte na fuga, só que nessa fuga, ela é alvejada e é morta, sabe, aí, aí, quando eu falo em polícia covarde, a polícia atirou na minha filha, eu tô, essa pessoa é a mãe da Jéssica, né, que depois disso tudo, quando a comunidade é ocupada, a comunidade é sitiada, ela é uma das pessoas que junto com ela, pagode, e mais duas pessoas formam a união da força e da fé, sabe, que é um projeto, que é um projeto que tenta com cultura, música, arte, religião, sabe, essas coisas, cultura, resgatar a comunidade do domínio da milícia, só que aí a música já acaba, a história já acaba, eu conto a história até aí, vamos continuar e quando que isso vai ser recalmado, sabe, e nessa operação também, é morto duas pessoas, né, a Jéssica e o nosso tião, e o nosso, e o nosso chefe lá, tá ligado, aí a comunidade é sitiada, é dominada, não se sabe mais, aí vem pra adquera, é, exato, que daí a gente fecha, é, que a gente fecha o álbum com o Dick Henner, dá até uma sensação de tipo, a vida segue assim, vai acontecer um monte de coisa, as pessoas vão continuar dançando, e isso vai ser meio que apagado, ou esquecido no fim das contas, né, sim, é, que loucura, que loucura, mas é, é, e, é, Dick Henner, como você já comentou, né, ela foi a primeira ali, então, ela só tá ali pra dar um, pra entrar de novo na, na dança, né. Ah, mas é, tipo, quando se, a história acabou, nem tá passando, os zelos, os cortes, assim, tá vendo os cortes, tá ligado, é isso, é. Boa, boa, muito bom. É os créditos, é os créditos. É os créditos. tá rolando a música de, é a música tema do filme. Muito bom, muito bom. Padrinha, a gente sempre pergunta aqui, pros nossos convidados, qual que é a, uma música, que você considera que é a melhor, do disco, aquela que você mais gosta, essencial, a que representa. Se você pudesse escolher uma só, dessas dez, desse disco. Pois é, não, não se escolhe um filho, né. Não sei. A gente ouve muito isso aqui. Não existe isso, só que, a gente sabe quais são os filhos, que, que tem, né, mais chances, né, de, de chegar. A gente pode se surpreender, né, eu não surpreendi, né, com, com, com a minha filha, se tá solteira. Ela, é, essa, essa, essa aí, essa aí, calou a boca da família toda. Quero ver os próximos, se alguém vai falar mal dela de novo, achar a boca da tia, do tia, sabe, sabe, mas não dá pra explicar, cara, eu acho que a melhor música que eu já fiz em toda a história, dentro do rap, dentro da música. Muito bom, muito bom. Sabe, é uma música muito completa, complexa, simples, real, é uma, é uma, é um, mano, é uma chaga viva, que tá sangrando, sabe, é uma música que tem cor, tem cheiro, tem textura, você, sabe, você sente ela, você imagina, ela cria uma imagem, ela tem simbolismo, ela, ela tem formas, ela, é a minha música mais completa, e eu acho incrível, toda vez que eu uso ela, eu acho incrível, eu falo assim, cara, isso aqui é muito bom, é muito bom, é excelente, é espetacular, é gratificante, e sério, é a música da minha vida, sabe, que eu escrevi, da minha vida, velho, sério, já escrevi músicas muito mais complexas, com assuntos muito mais complexos, e muito mais profundos, só que, acho que, falar disso, e falar dessa relação, entre duas pessoas, falar sobre, não sei, pode chamar de amor platônico, não sei, pode chamar de, é uma friendzone, é uma, é um caminho, sabe, só de ida, que é só entrega, sabe, pouco se tem, o nosso protagonista pouco tem, e troca, sabe, e é isso, não importa, também não importa, tem gente que gosta de sentir isso, tem gente que vive intensamente, esse momento, sabe, tem gente que já viveu, viveu intensamente, os dois lados da história, sabe, e é isso, não dá para explicar, não dá para explicar, boa, boa, Padrim, muito obrigado, pela conversa aqui, fica à vontade, para dar suas redes sociais, onde as pessoas escutam, o trabalho da Baile, que eu sei que está em todas, as plataformas de streaming, tem Bandcamp, agenda de show, se quiser falar, fica à vontade, que esse espaço é seu aí, vou agradecer muito, a vocês aí, Cléber, Isadora, obrigado, pelo espaço, viu, é muito importante, isso para nós, que trabalha de forma independente, eu não tenho empresário, eu não tenho dinheiro, um caixa, não existiu investimento algum, não existe clipe, não tenho dinheiro, vocês veem, que eu estou na minha casa, espero que o dinheiro que venha disso aí, eu consiga rebocar aqui o meu quarto, sabe, isso aqui é a minha casa, onde eu estou, sabe, eu moro na comunidade do Cabana, do Paico Mais, eu não preciso mentir, eu não quero mentir, eu acho que a verdade me aberta, em qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer coisa que você estiver fazendo, que seja feito de verdade, sabe, de coração aberto, com honestidade com as outras pessoas, e eu só tenho a agradecer a minha comunidade, meus fãs, meus colaboradores, meus amigos, agradecer o pessoal aí do Vamos Falar Sobre Música, e queria pedir para a audiência também de vocês, que procurem lá no Spotify, Fabrício FBC, Vó, sigam a gente, curtam as músicas, não precisa nem ouvir todas, mas se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comentem no YouTube, isso é muito importante, sabe, você segue ali, cara, isso já é muito gratificante, porque, quanto mais seguidores, mais pessoas vão conhecer, por causa das sugestões que tem lá, é sugerido para um, é sugerido para um amigo do outro, que é isso que tem, e é isso, é assim que a gente cria a nossa rede colaborativa, quem tu deve, siga o Fabrício FBC, pode colocar lá, FBC tá doido, no Instagram, no Twitter, e é isso, gente, gratidão, é nóis. Obrigadão, velho, de verdade, foi uma das alegrias desse ano, foi ouvir o som de vocês, de verdade, sendo interessante. Obrigado, que querem demais, é isso, serviu o propósito, serviu o propósito. E obrigado por ter esse tempo, para conversar com a gente, sei que vocês estão mega corridos, ali, então, muito obrigado de verdade, viu? É nóis, não sei como é que o Drake tem tempo, como é que será que é a lida, Pax? Como é que será que é a lida, não sei, é puxado, puxado, não dorme, não dorme. Cara, tem que amar muito o Betis, tem que amar muito o Betis, tem que olhar para o Betis e falar assim, eu vou viver disso, por essa minha vida, é isso que eu quero, não importa. É isso. Eu sou o arroba Kleber Fack, no Twitter e no Instagram. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter. Não esquece de seguir a gente, nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo aí, e se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por apenas R$ 5,00 por mês, você participa do nosso grupo fechado para assinantes, participa das gravações ao vivo, tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.